Fala, galera! Cheguei, hein? Eita! Fala, meu amigão! Cheguei, hein? É, irmão, tá muito ansioso pelo campeão novo, hein, irmão? Ô, mano, parece que eu vou virar bem ele, viu, Galinho? Parece que é bem gostosinho, viu, Marquinhos? Você jogou, né? Eu joguei. Qual que é a skill que foca? A que dá dano é o quê? Que dá dano é o quê? Rola na DMC, boba... Eita, rola na DMC, boneco, hein? Rolar não rola, mano, mas... Eu vou mid, mano, eu vou mid. Eu vou top. Eu vou seita. Você não vai top. Deixa eu ver a rola. Galera, primeiras impressões de milho, beleza? Lançamos até a skin milho corte das fadas. Pô, guardião mesmo, então? Vamos fazer o guardião do Brito, então. E eu vou pegar uma de attack speed, que eu gosto de dar auto-attack. Pegaram o milho lá também, e o cara tá fazendo milho jungle, mano. Doideira, hein? Mano, a primeira skill que você pegou, você lembra qual que era, Desica? A bolinha mesmo, SPA, né? Então, o E é o shieldzinho que vem em você. O W é tipo uma bolinha... Quer um shield também? Que aumenta o range. E fica te curando. E dá 10% de alcance. O Q dá um stunzinho, né? Então bora, se quiser dar um invade, deixa eu testar a bolinha. Então tamo. Legal o jeito que ele casta, hein, mano? Queria tacar um daninho em alguém, ó. Só pra testar. Olha lá. Empurra. Caralho, e o Brito falou que o boneco não dá dano. Olha o dano que eu dei no cara. 300, quase. Que isso? O cara flashou aqui, mano. O cara flashou aqui, família. Nossa, eu já fiquei fodido no bagulho. Tinha ninguém do meu lado. Ah, eu já usei duas potes aqui, fi. Então toma essa bolinha. Pode dar ali nela, hein? Beleza. Ai. Já tomou prejuízo. Tomou um prejuízo, legal, hein? O E é isso. O E eu taco em mim ou é em você? Ó, ó. Dá pra tacar nos dois. Dá pra tacar nos dois. Tá. Então é no chão mesmo, mano. Olha, tá vendo essa palhaçada aqui? Vou aprontar, porra. Ah, é shield normal. Igual o do E da Lulu, geralmente. Interessante. Já gostei. Esse E não dá dano, não? Será? Ó o Bairi, então. Ai. Cuidado, Galinha. Galinha, Galinha, Galinha. Cuidado, Galinha. Cuidado, Galinha. Deixa eu testar o W aqui, Dizic, pra gente ver, véi. Parece o Nunu. Se pá, hein? Ó, na estaca no chão e é isso. Aí agora tem o range aumentado. Cadê? Tu pode cura. Caralho, fica curando ainda, véi. Ó o Bairi, fazendo graça. Broke, hein, mano? Achei super broke o boneco já. Tá falando pra o pau E, hein, mano? Ah, então. Pau E mesmo. Ó, vou tentar dar um Qzinho, se liga, hein? Beleza, só pra dar um dano. Ó, se moscar, tomou. Close. Caralho, véi. O bagulho empurra muito longe, véi. Empurra, viado. Dá um knockout ainda. Caralho, agora eu vi, véi. Então, tipo assim, eu posso empurrar esse minion pra pegar nela, por exemplo. Ó, vamos ver. Tá. Pique e saiam nessa vibe, hein, mano. Muito da hora, véi. Caralho, véi. Eu te dou o E, parece que eu dei dano no cara, mano. Pô, foi doido. Sai daí, galera. Eu acho que foi por causa da passiva, bota fé. Ó, dá coisa em mim, dá coisa em mim. Nós matamos. Milho tá aí, hein, Milho. Tá bom. Toma aí, toma aí. Ah. Uh, voltou. Mano, tô querendo dar e vai esses caras, né? Como é que faz? Mas tem que puxar o Wave antes. Olha lá o dano extra que você dá. Nossa. Ah, é pra lá, rapaz. Evelyn bot, tá? Nível 6, com o último, com tudo. Matei ele, matei ele, matei ele. Matei eles, ó. Ó lá, ó lá, ó lá. Facinho pro galinho, tá facinho. Dá minha Evelyn, mano. Caralho, galinho. Vamos puxar só, então. Vamos puxar, legal, aqui. O Baila tá chegando. Tá buscando, pô. Tá tirando já. Beleza. Ó, Evelyn, ó, Evelyn. Empurrei ele, empurrei ele. Deu um chega pra lá nele. É isso. Vai saindo, vai saindo. Deu um chaco aqui, filho. Não, beleza, mas saiu legal. Tá o orf. Móa tropinha. Vou fazer um mejaizinho, porque eu senti que esse boneco dá dano. E o ult, Desica? O ult é só de tirar CC, né? A ult dá uma curada, monstro, assim. Caralho, é tipo, mano, a ult do boneco, galera. Cura da soraca e tira todo o controle de grupo, mano. E ainda dá tenacidade em 65% por 3 segundos. Quantos de tenacidade? 65%, velho. É muita tenacidade. Ó, empurrei esse pá. Vamos ver? Olha que legal esse cálculo, velho. Eu queria testar, mas ficar batendo em torre depois, tá ligado? Opa, ó, garim. Então vai. Insecuã. Chutou, chutou. Nossa. Deu dando certinho, né? Ah, esse. Ô, Caicão, nice kill. Dá um chega pra lá nesse cara. Nói brinca aqui, hein, mano? Olha. Nói brinca, nói brinca. Vem que eu já otei, usei tudo, velho. Porra. Ó, dei um chega pra lá. Comeu um tapa? Tinha acertado. Deu um shield no galinho, se ele quiser ir. Caralho. Sem energia. Ó, dei um chega pra lá. Beleza. Galinho. Vontadinho, doidão. Vontadinho, doidão. Nossa, até a shield aí. Achei disso aí, é. Teve uma Evelyn aqui. Pode ter uma Evelyn aqui, papo reto. É, ajuda, ajuda. Tem shield, tem shield, tem shield. Tô sem mana, viu, galera? Completo. Vou dar um chega pra lá nele só. Toma. Boa. Bora. É o Moçoraka, só que não global, junto com o Cadinho. É isso mesmo? Isso mesmo, velho. Forte, né? É AP ou AD essa tranqueira? Mano, ele é AP, mas tem umas skills que escala com vida, aparentemente, também, ó. Não, é tudo AP mesmo. A passiva dele dá um dano AD, escala com AP, é isso mesmo. Pô, mano, muito legal esse campeão, mano. Muito legal, velho. Ele tira a supressão, então. Tem skin que até, skill que até o clean se não tira e ele tira, tá ligado? Tipo, acho que é o ult do Malzahar. Mano, ele tira o ult do Malzahar, o ult do Auric, tudo isso aí. Bad things, bad things. Tô chupando então, foi mal pra mim, eu tô chupando. Vai jogando, vai jogando, filho. Vai jogando, que aqui é jogado. É o que tá correndo, é o que tá correndo mesmo. Cuidado, velho. Esse curar era antes, hein? Não, achei que ia ter range. Matei, matei. Deu o auto-ataque bufado. Mano, vai dar pra fazer esse boneco mid, viu, galera? Tô sentindo aqui. Vou embora também. Sai pra lá, Daydão. Toma esse chega pra lá. Esse pico W, mano, você usa no chão, numa certa região, aí ele fica te curando e você ganha range de auto-ataque. Já tá com 13%. Ah, porra. Olha lá, cura no desíguo. Eu achei o bot aí. Vi. E o bagulho segue ele, mano, que bizarro. O E só dá escudinho. Aham. Pode dar, pode dar. Não tô com medo, não. Fecha o milhudo aqui, ó. Fecha o milhudo aqui. Fechou o milhudo. Se pra que eu pego esse? Uh, tomo o chute do galinho. Pode ir, galinho, pode ir, galinho, pode ir, galinho. Dei a super cura pra nós. Tamo. Loco. É, quem que para esse time aqui. Ó, meu escudo tá dando 222 de shield, galera, e 25% de move speed, velho. Esse W curar e dar range é bizarro, velho. Ah, e o W tem repojuração, ó, mano. Se eu reapertar o W, galera, ele segue outro personagem, tá ligado? Se tivesse do meu lado aqui, no caso. Que isso, o W dá visão, você pode usar ele na parede pra ver tudo. Caramba, dá um face check no Baron? Vamos ver. Caralho, dá visão de tudo. Bizarro, velho. O que tá achando, muito gostoso o campeão, velho. Delícia. Eu achei legal a animação do Q dele, de empurrar. Fua legal. Então toma, Vivi. Ó, ajudou, ajudou, ajudou. Ajuda que tem shield. Foi marmo. Não, esse cara tem que sair vivo, não, velho. Não. Deu chegar pra lá. Era? O louco. Vivi, caloteira. Tá aqui, viu? Ó, Vivi, caloteira. Só eu, torar Vivi? É o que tá com Ignite aí embaixo. Speed pro Brito. Range pro... Aqui, Brito, aqui, Brito. Aqui esse palo. Eu morri pra ele. Vou morrer, vou morrer. Aventura aqui. Que isso? Não se não fazer nada. Ah, mano. Vivi, caloteira, menchaco, velho. Quer bater na tua? Vamos testar seu range. Vamos testar o range. Vai, vai, vai. Tem que testar o range. Aí, ó. Tá com o W aí. O W, mas eu morro, né? Ó, pegou, pegou. Vou dar um ultzinha pra nós. Se capica. O Chaco tá lá atrás. Vai, vamos. Pega, 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 pega. Dá mesmo. Viu bufando todo mundo. Mano, imagina se o W desse ataque e speed, hein, galera? É só alcance e cura, né? Porque a ult faz, ela tira CC, né? E dá uma cura, tipo a Soraka ult da Soraka, tá ligado? Só que é nessa área. Pique e redenção, saca? Ó, o range pro Brito. Vamos ver da onde ele bate. Aumentou o range? Será, Brito? Vamos ver quando acaba. Vamos ver quando acaba, ó. É, aumentou. Ué, mesma porra, parece. Olha aí, se mexeu. Tava aqui e tava aqui, tá ligado? Ah, faltou nós bater no limite, então. Vamos base testar esse no drag lá. Pera aí, não, não. Bate. Eita, pera aí. Deixa eu testar o range do seu no drag. Desica, vem cá. Ó. Bate normal, agora com o W. Vamos ver. Vai dar um passinho aqui. Vai pra trás, vai pra trás. Vê se dá mais. Não. Ó, vai ter luta, viu? Esse não. Ó, tirei o... Ai, eu não consigo gutar quando eu tomo o CC, véi. Descobri agora. Ai, ai, ai. Vou morrer. Utei. Para não, para não, equipe. Cadê meu AD Carry? Help, help, help. Tô aqui, tô aqui. Ó, bolota me seguindo aqui, mano. Ó, pegou, pegou, pegou. Sem ult. Ó, o Chaco safado. Vai te matar, vai te matar. Vai matar, vai matar. Certeza, 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 certeza. Aqui, 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 aqui. Pega, safado. Vivi caloteira. Mano, fazer Turiblo em boneco fica muito pica, véi. Eu consigo ativar Turiblo em 5 pessoas, galera. Literalmente. Tem algum boneco do LoL que consegue fazer isso, mano? Ativar... Turiblo em 5 pessoas, véi. Ai, Everly. Karma. Verdade. Out da Soraka se pá, né? Mas repara que esses bonecos precisam de ult pra ativar, né? Pra cá, hein, Vezica. Pra cá, que eu te salvo. Pra cá. Consegue vir pra cá? Te salvo legal, te salvo legal. E vira dano, vira dano. Nossa, mano. Olha o nosso combo, véi. Com a Aurélia. Mais Speed pro Vivi. Esquiça. Vai, Brito, no limite máximo. Brito, no máximo, no máximo. Vai, 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 vai. Bate na torre. Certeza? Eita. Calma aí, calma aí. Certeza? Eita. Aí o Brito é bem devagar, né, mano? Igual eu. Calma aí. Tá com... Bate normal pra nós ver o range. Ó, normal, nós batemos aqui, né? Três segundos libera aqui a bomba. Ih, morri. Ó, agora bate agora. Bate agora lá. Ó, parece que tá a mesma coisa, véi. Ô, nós tá fazendo errado. Ganhou um... Teve um aumento aqui. Um passo. Um passo a mais. Vamos ver no nível máximo aqui. Vamos ver o que acontece aqui, Galinho. Nossa, véi. Double Shield é muito roubado, véi. Tem mais nada roubado que Double Shield, véi. Vai jogando, Brito. Vai jogando que eu tô te dando... Ih, a Vivi Caloteira ficou doida. Acabamando aqui, fodeu, Galinho. Tá ligado, né? Ó, ajuda eu aqui, família Cookie. Nossa, que roubado, mano. Que isso. Doido, Marquinho. Milk Eterna. Tô. Ah! Tá jogando. Ok. Matei, 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 matei. Não matou, né? Não matou, não matou. Matou o Baila. Ih, o Chaco tá perdido. Ih, vai, Bobo. Dá Chase. Ó, vamos testar o dragão agora real. Não, vem cá. Agora na sincera. Ó, bate no seu ataque normal. Vamos até esperar o dragão levantar. Cliquei, beleza. Clicou. Vamos deixar o Galinho tancando. Aqui, né? Agora com o W, vai. Com o W agora. É um passinho. Ah, é um passinho que ganha, né, galera? Eu achei que ia ser mais roubado. Só que eu acho que isso... Com viz e cabala, pô. É, isso vai ser roubado com o Jinx, com o Caitlyn, tá ligado? Essas paradas. Recomendo nós pegar esses AD que eu olho nas próximas, mano. Próximo assim. Vou levar a briga, esse negócio é roubado, pô. Dá pra bater daqui, ó, Galinho. Eu acho, ó, mano. Daqui até aqui na torre. Eu acho que dá pra bater, ó. Com a incerteza. Qual que será que é o personagem que vai ter maior range, né? Tristando ou que eu vi? Chultada, né? Caitlyn. Acho que é Caitlyn, não? Pra cá, Vivi. Pra cá. Ai. Ó, toma essa empurrada. Ai, love. Tão falando Caitlyn mesmo, véi. Tão falando Caitlyn mesmo, véi. Ai. Eu acho que quem tem mais range é o Twitch lutado, mano. Gostei do campeão, véi. Bem jogado, hein, galera. Cena? É, mas a cena demora um pouco, né? Não sei se a cena é no final da conta. Manda um nick aí, galera. Quem quiser jogar PB com nós. Testei super e vou testar a mid agora, hein. Vai, sai, 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 sai E aí